Virou um puteiro esse negócio. Tem uma ONG que se chama Craco Resiste. Essa ONG, ela distribui seringa, distribui cachimbo e pega dinheiro público. Olha o nome, a Craco Resiste. Eles querem que a Cracolândia continue. Ou seja, virou um puteiro esse negócio. Gastamos um bilhão, não investimos. Porque se tivesse investido, tinha diminuído. Hoje, em relação ao ano passado, em dezembro do ano passado, cresceu 23% a quantidade de pessoas em situação de rua. Então não faz o mínimo sentido uma budega dessa. Estamos gastando dinheiro, gente distribuindo seringa e gritando em praça pública que aquilo tem que continuar. Não, nós vamos dar emprego para todo mundo. Nós vamos tirar essas pessoas. Agora eu sei o que está acontecendo. Tem 645 cidades no estado de São Paulo. Não tem mendigo em nenhuma outra cidade. Eles ficam exportando os mendigos para cá. Nós vamos responsabilizar através do Ministério Público toda a cidade que fizer isso. Estou de saco cheio de vocês. Calma, candidato. Eu não caso. Meu nome é Marçal. Sim. Porque você já tem um armamento, você já tem um fardamento, você já tem um tirocínio. Já tem pronto. Não faz sentido a gente querer combater o crime de forma escalonada. Tem que ser o contrário. Nós temos de investir. Isso eu ouvi da boca de quem entende. É o único país do mundo que está completando quase dois anos de seu homicídio. Ou seja, temos que ter humildade para aprender com eles. Isso é a cabeça de um gestor que não tem vergonha nenhuma. Isso chama de dinamicidade. De perceber que precisa ser feito algo. Eu fui lá, entendi, aprendi, conversei com os especialistas, com o G de Segurança Pública e falou, isso faz mais sentido. Porque o X de querer encher uma guarda, que dentro da lei a gente pode chegar até 24 mil, pelo tanto de pessoas que tem na cidade. Inclusive a nossa guarda é menor que a do Rio de Janeiro. Só que se a gente for escalonando, eu não consigo chegar nesse número e trazer a representação de segurança que a gente precisa. E não consigo também melhorar os salários da guarda. Eu consigo melhorar o salário da guarda, chamar todo mundo que passou em concurso e consigo colocar o máximo de pessoas dentro da operação delegada para já começar um jejum de 30 dias de anticrime. E aqui vai um recado para todo mundo que acha que falta oportunidade de São Paulo. Criando emprego já vai diminuir a criminalidade. Aumentando a operação delegada e fazendo esse jejum nesses 30 primeiros dias, ou seja, conte com o mês de janeiro. Nós temos 10 rodovias de entrada na cidade de São Paulo e 38 cidades em volta compondo essa região metropolitana. O distrito mais perigoso que tem maior quantidade de crimes aqui na cidade chama Distrito de Pinheiros. Nós vamos atacar esse distrito e abrir para os outros 95 e bandido ou vai atacar em outro lugar ou vai arrumar um emprego. Vocês precisam saber disso. Essa é a última geração do crime. Por quê? Porque tendo emprego, dando uma identidade esportiva, ensinando as profissões do futuro para vocês e a empresarização, é impossível vocês caminharem por esse caminho aí. A gente vai bater de frente com a criminalidade aqui na cidade de São Paulo. E só aproveitando, tem um tema polêmico em relação à guarda, em relação a policiais de uma maneira geral, que é a body cam, que é a câmera, é no uniforme do policial. O senhor tem uma posição definida? A posição é do governo do Estado. Eu acredito que gasta muito recurso para ficar gravando isso. Eu vejo que a polícia perde a pujança, perde a forma de atuar. Eu vejo que os policiais estão na retranca. Porque não faz sentido um cara defender o Estado e depois que ele faz alguma coisa, ele tem que pagar advogado. Então, os policiais de hoje, com a câmera, apesar de parecer muito republicano, isso é um gasto que pode ser convertido para causas emergenciais do Estado e não coloca a polícia em descrédito. Se, de fato, você acha que o policial tem que ser vigiado, tem que estender isso para outros funcionários públicos. Eu acredito que a gente não precisa, no nível social que a gente está hoje, de ter câmeras para policiais. Já que admitiram, eu quero dar os parabéns para o governador Caiado, lá de Goiás, ele é alguém que bate o pé e fala que não vai ter isso no Estado. E tem a melhor segurança pública. Não estou falando para puxar a sardinha de um cara que é amigo meu, inclusive. Eu estou falando simplesmente porque tem a melhor segurança pública comprovada do Brasil. E se estiver perdendo no primeiro lugar, os policiais são bem remunerados. Ali, todo mundo, os poderes são fechados contra a criminalidade, ali não se cria e não tem câmera. Ou seja, não tem câmera e aí está em primeiro, de vez em quando, troca ali com Santa Catarina, fica em segundo. Os caras não têm câmera. Ou seja, tem lugares que é melhor que o nosso e não tem câmera. Ou seja, a gente precisa questionar bastante ao invés de gastar bilhões em soluções que a gente acha que vai resolver e acaba inibindo o policiamento. Exato. Uma das partes da solução do Bukele para a segurança é encarceramento bravo. Ali tem um número gigante de lavadoreños que foram para a cadeia. Ele passou ali o rodo nas gangues e tudo mais. Então, isso faz parte do seu plano também. A prefeitura não tem encarceramento. Isso é o Estado, né? Agora, sem entender. É só perguntar para a população. Você prefere o encarceramento ou a morte em massa que está acontecendo? Não, não. Não, eu estou falando da população. A minha preocupação é como viabilizar a solução. É o seguinte, crie o máximo de emprego que você puder, treine o máximo de pessoas que você puder que você não vai precisar encarcerar ninguém. Agora, no nosso pacote anticrime, o que é anticrime? É prever o crime e mostrar que esse crime está sendo assistido. Esse pré-crime, antes de acontecer o crime, com a análise preditiva que o PSOL, que é um partido não sei de onde, que podia sair desse país e caçar um rumo lá para a Venezuela, para baixo, lá para onde que quiser. Aqui não tinha que estar esse povo. É uma vergonha. Alguém está disputando a eleição desse partido. O único prefeito do Brasil que é do PSOL está com 70% de reprovação lá no Pará. Me ajuda. Não vamos pôr um delinquente aqui na cidade de São Paulo. Boulos, desculpa, Boulis, se você quiser ser prefeito, arrume outra cidade que, enquanto o xerife Marçal estiver aqui, você nunca vai pôr essa bunda sua na cadeira de prefeito da cidade de São Paulo. Se esse é seu sonho, mude de cidade que delinquentes não vão sentar nessa cadeira. Então, é o seguinte, o que é essa análise preditiva? Hoje, São Paulo tem menos de 20 mil câmeras e poucas delas são inteligentes. O que é uma câmera inteligente? Ela que tira um relatório, tira uma análise e faz um input para algum outro tipo de processamento para já ir na ponta, já colocar ou o contato humano ou o contato robótico para a pessoa saber que está sendo, de fato, assistida ali. O que é a proposta? A proposta não é de encarceramento. É usar a inteligência artificial para monitorar. Por exemplo, o cara vai meter a fita. O principal medo do paulistanos hoje é perder o celular. Cada três paulistanos ou pessoas que decidiram morar nessa cidade, cada três, um já teve o seu celular furtado. Existe um modus operandi no crime. O que os caras do crime chamam de bater uma fita, fazer a fita, eles têm o mesmo comportamento. É um comportamento. É ir, voltar, ficar olhando, aquela coisa, aquilo já é detectado e é uma intersecção ou uma aproximação humana ou robótica. A ideia, eu trouxe para testar, um drone israelense, ficar, e a gente vai fazer isso primeiro no distrito de Pinheiros para todo mundo ver que é o mais violento. Se tiver um acesso, vem um drone, tipo, a pessoa está vendo que está tendo uma reação ali. Já tem isso na Califórnia funcionando, inclusive, nas rodovias, não dentro de cidade. E as pessoas, quando sabem que tem certeza da punição e tem certeza que tem alguém vigiando, a criminalidade vai quase a zero. Então, tendo disponibilidade de emprego, tecnologia e esse anticrime, junto com a operação delegada e, de fato, alguém com disposição para encarar a criminalidade, já era. Então, não câmera corporal, mas aumentar o número de câmeras vigiando a cidade, é isso? É isso, já tem as câmeras. O problema é que elas não são inteligentes. Lá em Londres, tem mais, tem dezenas, eu não vou falar centenas, porque tem as check-cards aí, mas são dezenas de vezes mais câmeras que em São Paulo e a criminalidade é altíssima. Por quê? Não adianta ter câmera, tem que ter inteligência artificial e tem que ter um input para que a pessoa saiba que está acontecendo. Se ela sabe que está sendo vigiada e tem certeza da punição, já era, aqui vai virar um paraíso e tem como virar. O senhor tem um nome já para comandar esse programão aí? Tem vários nomes e eu vou submeter todos a um processo seletivo. E fique em paz que a gente vai colocar alguém que tenha compaixão de gente, não gente que quer o cargo para sucatear a máquina pública ou para os seus próprios interesses. Candidato, a cracolândia é um tema frequente também em debates e discussões políticas em São Paulo há muitos anos. Já se fala aí no levantamento de 72 cracolândias espalhadas por 47 bairros. O prefeito Ricardo Nunes esteve aqui, falou que não são exatamente cracolândias em determinados lugares, às vezes se tem ali usuários. e há guardas civis metropolitanos que foram presos por extorsão de comerciantes envolvidos em tudo isso. Como é que o senhor pretende agir na prefeitura? O maior empregador de pessoas que saíram da cracolândia chama-se McDonald's, segundo Burger King. Ou seja, se você foi no Burger King no McDonald's tinha alguém que já morou ali na cracolândia e hoje mudou de vida. Tem uma lei no Estado que permite aí que nem está sendo cumprida porque ela é colocada como 30% da merenda escolar vim de economia familiar, de plantações familiares. Hoje é 5%. E a grande ideia do Felipe é levar essas pessoas para esse tipo de emprego e para bares e restaurantes, que é onde eles têm a maior adesão por baixa qualificação, dependendo do serviço. Então, qual que é o grande problema? São três lugares. O lugar é a rua, o segundo lugar é o abrigo, o terceiro lugar é um lugar onde ele trabalha ou mora próximo do trabalho. Três lugares. Leva sete vezes em média para você convencer o morador de rua para sair da rua para ir para o abrigo. E aí a batalha de levar ele para o emprego. De seis meses a 24 meses para você recuperar emocionalmente uma pessoa dessa. Nós já sabemos como e a pessoa que cuida hoje do nosso plano de governo é a pessoa certificada que já sabe fazer isso. Agora, tem o interesse, Felipe. Existe o interesse de algumas ONGs que seus dias estão contados. Tá bom? Tem uma ONG que se chama Craco Resiste. Essa ONG distribui seringa, distribui cachimbo e pega dinheiro público. Olha o nome. A Craco Resiste. Eles querem que a Cracolândia continue. Ou seja, virou um puteira esse negócio. Gastamos um bilhão. Não investimos. Porque se tivesse investido tinha diminuído. Hoje, em relação ao ano passado e dezembro do ano passado, cresceu 23% a quantidade de pessoas em situação de rua. então não faz o mínimo sentido uma bodega dessa. Estamos gastando dinheiro, gente distribuindo seringa e gritando em praça pública que aquilo tem que continuar. Não, nós vamos dar emprego para todo mundo, nós vamos tirar essas pessoas. Agora eu sei o que está acontecendo. Tem 645 cidades no estado de São Paulo. Não tem mendigo em nenhuma outra cidade. Eles ficam exportando os mendigos para cá. Nós vamos responsabilizar através do Ministério Público toda a cidade que fizer isso. precisa de uma coisa que o Ricardo não entende que é gestão, que é metadado. Precisa de cadastrar todo mundo de novo e entender. Eu parei duas pessoas na porta da Sé e aí, da catedral e eu pergunto para um, acabou de sair do presídio e já caiu para lá. 11 anos de cadeia, cumpriu, saiu e até está no meu Instagram se você quiser ver, dá uma rolada aí no feed que você vai ver. Eu abraço o cara, oro com ele, perdoo ele como sociedade e não, eu vou para o abrigo. Aí a galera não deixa. Ou seja, foi uma vez, tem que ir em média sete vezes. O outro eu perguntei, o outro é lá de Moçambique, perdeu o passaporte e está aqui. São coisas simples de alguém pegar, nós vamos criar a figura do anjo da guarda, se tem 80 mil pessoas em situação de rua, ao invés de pôr o dinheiro na mão de uma ONG que quer dar é cachimbo e seringa, nós precisamos de colocar em lugares onde tem esse programa, que é o que? Um programa anjo da guarda. Um anjo para cada um e ficar do lado da pessoa. Porque a pessoa, ela está na situação de rua, ela fica do lado do cara que está em situação de rua. É um ambiente que não vai promover ela. ela precisa de ir para uma briga e precisa de ir para um emprego. Uma colônia onde a gente vai colocar ela para trabalhar, vai dar esporte para ela, vai colocar funções, ocupar a cabeça e aqui está um segredo que a maioria das pessoas não sabe. O cérebro, para continuar funcionando, precisa de um vício. É por isso que você que está assistindo tem um vício. Esse vício tem que ser edificante e ninguém corta um vício de uma pessoa e deixa ela sem vício. Ela tem que estar viciada ou no esporte, ela tem que estar viciada em leitura, ela tem que estar viciada em trabalhar. Nós vamos criar novos vícios para essas pessoas e isso é uma das coisas que mais salvam gente é entender que um cérebro não pode ficar desocupado porque senão a pessoa ela começa a corroer a própria identidade dela. Ela precisa de trocar por vícios que são edificantes que você conhece como virtude. Quanto que custa esse projeto da escola olímpica? A escola olímpica, cada centro olímpico custa um milhão e meio de reais. Então a gente quer fazer mil dá um ponto cinco bilhão que é o dinheiro que gasta para aumentar o povo na rua. Só para você saber de onde tirar o dinheiro que você fez um assim como se eu estivesse irresponsável com a parte fiscal dessa cidade. Eu vou revisar todos os contratos da prefeitura só na revisão já vai ter dinheiro. Eu vou tirar todos os ladrões da prefeitura já vai ter dinheiro. Tirar os esquemas desse tanto de partido já vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro menino.